O meu amor é todo seu, te amo Nova, Nova Musical Dona, dona Dona, não duvide desse amor Entenda, um, nós dois, por favor O importante é falar tudo o que eu sinto por você Ainda que a melodia não seja a mais linda Eu só quero cantar e cantando eu te disse O meu amor é todo seu, te amo Todo, todo, todo seu O meu amor é todo seu Nova, Nova Musical Dona, dona O meu amor é todo seu, te amo Todo, todo, todo seu O meu amor é todo seu, te amo Te amo Dona, não duvide desse amor Entenda, um, nós dois, por favor Mesmo que a poesia não seja a mais bela O importante é falar Você está totalmente ligado Na sequência da Radiola Nova Musical Eu só quero cantar E cantando eu te disse O meu amor é todo seu Te amo O meu amor é todo seu Te amo É todo, 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 todo seu O meu amor é todo seu Te amo Sou todo, todo, todo seu O meu amor é todo seu Te amo Te amo Nova Nova Musical A Radiola que toca as melhores sequências O meu amor é todo seu Te amo É todo, 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 todo seu, meu amor é todo seu, te amo Sou todo, todo, todo seu, meu amor é todo seu, te amo, te amo